É considerado o incêndio mais destrutivo da história da Califórnia. Pelo menos 30 pessoas morreram e quase 200 ficaram feridas no Val de Napa, região vinícola do Estado. Mais de 3 mil moradias ficaram reduzidas a cinzas. As autoridades dizem esperar encontrar mais cadáveres entre cinzas e ruínas e dizem que todos os sobreviventes devem abandonar a região. Têm de deixar local obrigatoriamente. A vossa presença não é bem-vinda se não fizerem parte dos operacionais no terreno. Se escolherem ficar, serão um problema para os operacionais e não receberão ajuda a esta altura. Estão por vocês próprios. Os incêndios deflagraram na noite de domingo por causas que ainda se desconhece. Expandiram-se rapidamente. Alguns focos ainda fora de controlo continuam a ser combatidos por milhares de bombeiros. Arderam até ao momento cerca de 77 mil hectares. Há cerca de 400 desaparecidos.